Estamos aqui no ensaio da minha nova peça Traga o Seu Amor em 24 Horas É muito, muito legal essa peça Gente, vai ensinar a mulher Anaí a conquistar o ex Conquistar aquele homem que ela sonha Aguardem, em breve Agora vamos ver um pedacinho? Olá, para realizar qualquer tipo de trabalho É preciso primeiro passar por uma avaliação Essa avaliação tem fada, a tesoura treza do capuá Ela irá fazer a leitura das cartas Para entender qual é o seu problema E a melhor forma de ajudar E quanto custa? A professora não cobra para realizar as consultas Cobra que não tem tempo Vamos ver quanto custa A professora não cobra para realizar as consultas Essa é a ensinadora Cristiane de Martínez É tão fera E quanto custa? A professora não cobra para realizar as consultas Não tem problema, pode ir para lá Eu acho que ficou um pouquinho Vou pegar a leitura um pouquinho para estragar a sanção Porque não tem Até assim Ó, currita, faz de mim Isso Foi! Aqui está! Achei! Vou lá para trás Eu preciso de ajuda Tem alguém aí? Olá, boa tarde Para realizar qualquer tipo de trabalho É preciso primeiro passar por uma avaliação Essa avaliação aqui em quando é a professora Teresa de Calcura Ela irá fazer a leitura das cartas Para entender qual é o seu problema E ainda quando o que está E quanto custa? A professora não cobra para realizar as consultas Cobra apenas 30 euros E quer? O que acontece? Vamos ver Está com a minha dirigir, né? Então vai Está com a minha dirigir